Música Oi amores, o vídeo de hoje é um tutorial dessa maquiagem aqui Música Eu tentei fazer um tutorial bem rapidinho assim De uma forma bem simples pra vocês não terem como não conseguir fazer, tá? Eu procurei usar uns tons como vocês estão vendo, meio espichado pro verde Um pouquinho de preto, bem levemente Uma boca um pouco mais clarinha, com um tom mais de rosa Mas nesse vídeo eu dei três opções pra vocês usarem Que com certeza fica super bonito com essa maquiagem, tá? E vocês podem usar pra ir pra festa, pra usar à noite E fica super bonito, tá? É um tutorial bem prático, como eu falei pra vocês E eu espero que vocês gostem Música 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 Tá? Certo? Então foram esses os produtinhos que eu usei na pele Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Quem ainda não me segue No Instagram, ou no Snapchat Ou não curte a fanpage Ou não me segue no Twitter Aqui estão todas as minhas redes sociais, tá? Aqui Tá? E me sigam por lá porque eu tô sempre postando E vocês sempre ficam por dentro De tudo que eu tô fazendo, tá bom? Então é isso, amores Um super beijo E até o próximo vídeo, tchau!